Música 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 Nossas compreensão, a EF trabalhou, até há poucos dias, de primeira mulher por Gabriel, que nem um cabelo, que nem esse evento, a EF tem tudo para hera, agora. É, estamos, já, de cada uma. E aí, vocês que vão olhar para o Gabriel e a professor, que eu tenho tudo para agradecer a vocês e que vocês, não, isso você, de tudo, nossas compreensão, passando para Gabriel. É isso, fala o bispo aí, o empréstimo ficou ali. Vamos assistir, Senado. Contigo, Senado. Estou esperando bateria. Está muito longe de bateria. Espera a minha outra vez. Se adianta um pouco mais bateria. E ainda bem, está esperando. Onde está a samba? Oxe, eu acho que está só de novo, sim. Certo de monedas e trazendo assim. E o simboreiro, né, com a gente. Mais, mais. Isso é bom. Lula! Está chegando, está chegando o Matuca e a Barrando o Morro. E o Convó aplaudiu freneticamente. Vou dar um abraço aí para o Fernando Loteiro. Aí no Telo Elérico do Paribas. Para o Fernando. Eu estou acreditando o sujeito no pé. Maurício, senado. O que é que está? Onde está? O que é que está? Do outro lado. Curilha e cafaco. E o que é? Fica curilha também. Aí vem o seu bem-vídeo da escola de samba. Malandro no Morro. Aí, já pode descer. Quando quiser, pode descer. Então, ali. Quando quiser descer também, pode descer. Se eu sou a madrinha da escola, da agremiação, tem que sambar. Aí, picurinho, sambirreiro. Vamos nessa, garoto. Vamos lá, vamos lá. O que é que está com a madrinha? Aê, olha aí, que bonito. Vamos lá, meu amor. Vamos lá, minha filha. Segura, meu filho. Vamos lá, minha filha. Vamos lá, minha filha. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o quarto cidadão. Meu quarto cidadão. Canto parabéns pra você. Canto minha terra. Canto. A casa aí, vai passar a vida, raia. E a terra, nossa, a terra. Vai, aí, aí. E aí, vai, aqui. Vai sambar na vida. Para as altas milhares, onde é que vai o sol de ouro, o céu de abril Vamos amar a ser que você, que sou igual, a namorada do Brasil Vamos dar pra mim, olha aí a rainha de caramba, pra semana Vamos dar pra mim, olha aí a rainha de caramba, pra semana Vamos dar pra mim, olha aí a rainha de caramba, pra semana Vamos dar pra mim, olha aí a rainha de caramba, pra semana Vamos dar pra mim, olha aí a rainha de caramba, pra semana Vamos dar pra mim, olha aí a rainha de caramba, pra semana Vamos dar pra mim, olha aí a rainha de caramba, pra semana Vamos dar pra mim, olha aí a rainha de caramba, pra semana Vamos dar pra mim, olha aí a rainha de caramba, pra semana Vamos dar pra mim, olha aí a rainha de caramba, pra semana Vamos dar pra mim, olha aí a rainha de caramba, pra semana Vamos dar pra mim, olha aí a rainha de caramba, pra semana Vamos dar pra mim, olha aí a rainha de caramba, pra semana Vamos dar pra mim, olha aí a rainha de caramba, pra semana Vamos dar pra mim, olha aí a rainha de caramba, pra semana Vamos dar pra mim, olha aí a rainha de caramba, pra semana Vamos dar pra mim, olha aí a rainha de caramba, pra mim, olha aí a rainha de caramba Vamos dar pra mim, olha aí a rainha de caramba, pra contraction Amém. 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 Amém.